É, falta a previsão do que pode dar errado. Previsão vem de prevenção. Nós somos prevencionistas para acidentes socioambientais. Se nós somos prevencionistas, trabalhamos numa empresa, vocês estão aqui me honrando e me dando o privilégio de poder falar com vocês, por que isso acontece o tempo todo e se repete o tempo todo? Vocês acham que foi a última bacia de rejeitos que rompeu com desgraceira? Não, viram outras, fiquem tranquilos, viram outras, infelizmente. Nos Estados Unidos e no Canadá, volta e meia acontece rompimento de bacia de rejeitos com uma tragédia muito grande, pelo mundo afora. Mas, Roberto, não dá cheio de prevencionista que bate no peito? Eu faço parte da CIPA? Eu faço... Não sei porquê, não sei explicar.